O ouro eu consigo só adivinhar, mas de olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer. Ele está aqui, Jesus. Ele está aqui, Jesus. Ele está aqui, Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui.